E também isso aí para, falando em placa, placa de sanitização e rodovia, de trânsito, de ruas e empresas também faz, né? Aquelas placas de trânsito que a gente vê, trânsito, né? Isso, placa de par, de siga, velocidade controlada, velocidade máxima, isso aí tudo a gente faz. Só esse daí já é um outro material, a chapa de ferro, um adesivo refletivo, né? Que é para uso noturno. Então, a chapa de ferro também tem uma pintura legal, um tratamento, que vai ficar no tempo, para enveljar. Faz uma preparação da superfície com o primer, essas coisas? Isso, aí vai, é um primer legal, o wash primer, o primer, dependendo se for galvanizado, tem que usar o wash primer antes do primer. Depois da pintura automotiva? São três camadas de pintura, né? Aí depois aplica o adesivo. Isso para a durabilidade ser correta. Entrega um material bom, né? Para durar. Isso, para o cliente ficar tranquilo, né? Para durar. E essa placa de rodovia, se a pessoa tem uma empresa, o empresário tem uma empresa lá, ele quer colocar placa de rodovia que não seja de aço, pode colocar também no PVC, no ACM. Hoje mesmo, algumas prefeituras estão trocando isso na área interna, dentro da cidade, né? As placas de anjo por placas de alumínio, de ACM. Então... Que é mais... Placa é ruja, não é pesada... É leve, prático, fácil de trabalhar e é mais rápido o processo de fabricação dessas placas. Então, às vezes, eles não têm muito tempo para esperar, então a gente oferece também as placas em ACM. Substituindo perfeitamente, com qualidade, ótimo, né? E o pessoal está trocando... Qualidade e durabilidade. É, qualidade e durabilidade. É, qualidade e durabilidade. Nossa, uma boa pessoa! E a qualidade e durabilidade. E a qualidade e durabilidade. Com пять!